Música Antes de nós, comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira, o superintendente João Belo Ratatã, membro do Memag Desconfia, facilita, membro ex-arte marciais, Barça e Cinto e Rai Indonésia, identifica ONA, no Rato ONA, informação, comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira, ato forte medida, processo disciplinar rumo a sobre o elemento sirané. Napoleão Xavier, Zoviel da Costa, Zé Amém.